O que isso vai representar para o Guarujá? Imagina, para cada cidadão não ter que ficar mais na fila da balsa. Imagina o que isso vai representar. O ganho de tempo de viagem, o ganho de produtividade, a quantidade de empregos gerados, trabalhadores que vão levar o sustento para a sua casa. Uma parceria que vai representar 50% de investimento do Estado com 50% do governo federal. Uma parceria que vai deixar sua marca aqui na Baixada Santista. Só que, tão importante quanto o Túnel Santos Guarujá, e às vezes a gente não fala ou não ressalta, são as outras parcerias que nós estamos construindo. A parceria para resolver outro problema histórico da Baixada. A parceria para as obras da Perimetral. E aí, quando a gente acertou a questão do Túnel, nós acertamos também, ministro Rui Costa. Vamos fazer em parceria as obras da Perimetral. Vamos fazer os viadutos que estão faltando. Vamos mudar, vamos melhorar a mobilidade urbana. Vamos tirar as pessoas do engarrafamento. Mas não é só isso. Quando a gente acertou a parceria do Túnel, acertamos a parceria da Perimetral, acertamos também a parceria para fazer habitação. Para continuar investindo na retirada das pessoas das palafitas. E vamos fazer isso juntos. O Ademário vai ficar feliz com as casas que vão chegar em Cubatão. Isso vai fazer a diferença. E quando a gente soma todo o investimento que vai ser feito aqui, no Túnel, na Perimetral, nas casas, a gente vai passar a face, presidente Lula, dos 8 bilhões de reais. E nós vamos fazer isso juntos. Então está na hora, realmente, de celebrar o que é histórico. Não importa ter opinião diferente. O que importa é enxergar o verdadeiro interesse público. Importa enxergar que nós temos que fazer a diferença pelo cidadão. Interessa que nós temos que deixar o legado. E nós vamos deixar o legado. E vamos deixar esse legado trabalhando juntos. Muito obrigado pela parceria, presidente Lula.